Vem muito bom dia, aqui Irani e Garopaba, SC Notícias, nesta segunda-feira, véspera de feriado, com o dia nublado em Garopaba, mas com peixe, olha aí, até uma estrela do mar veio junto com os peixes hoje aqui do nosso amigo Cezinha e o Leno, mas o dia hoje nublado, tem uma clientela boa hoje aqui, porque tem muito turista aqui em Garopaba, é claro que a gente não vai atrapalhar a negociação da galera, a galera está atendendo os clientes, mas hoje realmente o dia aqui em Garopaba, um dia nublado, um dia assim, para quem quer praia, é um dia feio hoje, para quem quer praia, mas claro que o tempo está sempre bom, o importante é que a gente está aqui, e olha aí galera, olha aí, peixe hoje aqui, não foi muito peixe não, o Toninho aí também está preparando, limpando as curvinas, o cliente pede ela inteirinha, só prepara ela, só limpa e tira escama, essa coisa toda, porque provavelmente a pessoa que comprou a inteira, ela vai fazer assada na brasa, e eu vou falar para vocês, é bom esse peixe aí, assado na brasa também, é uma delícia realmente, então aí galera, olha só, na prática, tem que usar uma luva, eles usam um equipamento ali, uma ferramentazinha ali específica para tirar a escama, olha aí, vocês estão vendo, é uma espécie de uma escova, ela tem umas garras, porque a escama da curvina, ela é muito dura, muito dura, então eles têm aí uma forma melhor de escamar, que só na faca realmente é bastante difícil, então aí galera, só para vocês verem aí como realmente o dia está nublado aqui em Garopaba, as gaivotas aí recebendo o restinho da comida aí, porque o pessoal está fazendo o filezinho e joga para a gaivota, e as gaivotas ficam aí loucas, é coisa boa, bom demais, a galera aí, vende o peixe, alimenta as gaivotas, isso é muito bom, tá certo galera, nós vamos ficar aqui no plantão, beijo no coração.